Galera, era uma vez quando eu tava tremando o meu primo dentro, e aí quando eu tava tremando o meu primo, eu só ficava com raiva, mesmo assim, essa é a história. Quando foi 2017, 2018, então, quando foi, eu nunca tava jogando online Minecraft, por isso que vocês gostam de Minecraft, né? É um jogo verdadeiro, só que eu fui criado pelo videogame, né? Pelo Xbox, e aí, quando eu fui com raiva, sabe o que aconteceu? Ele disse, que viagem é essa, eu venho. E aí, ele disse, viagem é essa, eu venho. Quando eu disse, eu falei com ele, daqui a pouco ele ficou calmo, né? Mas quando eu disse que a gente jogou com ele, eu joguei três vezes, amanhã, 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 amanhã. E aí, esse é o fim da história. Tchau! E aí, esse é o fim da história.